Eu já senti água na boca, 15 sabores de xis no pão baguete, petiscos gourmet e nesse friozinho saboroso fondue. Venha para a Rota do Lanche, ambiente climatizado, selva gelada e amigos, na Praia do U. A agenda do final de semana é um quadro da Lagoa TV, disponibilizado gratuitamente para divulgar o seu evento. Pode ser uma festa, um baile, uma comemoração de igreja, um encontro ou qualquer atividade aberta ao público. Há mais de dois anos na nossa programação, a agenda do final de semana foi ampliada e agora conta com a sua participação. Divulgue seu evento no site da Lagoa TV e nas nossas plataformas digitais. Entre em contato pelo WhatsApp 999303734 ou pelo e-mail redação arroba lagoa tv.com